Olá, eu estou aqui no rio Uruguai, dá para escutar ao fundo o canto da Saracura e essa aqui é a prainha do rio Turvo, não é a famosa prainha do Cascalho, aqui aonde é que vocês estão vendo agora, é onde termina a reserva florestal do Turvo, aqui a reserva florestal do Turvo, esse aqui é o rio Turvo, o rio Turvo e aqui está o majestoso rio Uruguai, essa é a barra do Turvo, olha aqui, que coisa mais linda, agora é o final da tarde, final do dia, nós viemos aqui na barra do Turvo, comer um peixe frito, a prainha está aqui, dá para ver melhor, olha só, que maravilha, sem aglomeração, sem ocupação excessiva do lugar, um lugar que poucos conhecem, prainha do rio Turvo, aqui tem um restaurante que serve um peixe frito, um surubi, muito bom, e uma cervejinha Budweiser, né, então, que é de prima, o majestoso rio Uruguai, e aqui é o rio Turvo, que entra no rio Uruguai, domingo, né, final de feriado, ou de feriadão, né, estamos aqui degustando, né, as maravilhas da natureza. Essas saracuras, né, que vocês escutam ao fundo, são saracuras argentinas, né, estão escutando, é lá na Argentina, né, lá do outro lado, coisa mais linda, eu gosto muito desse lugar, é, me, me reporta, né, meus tempos de infância, de guri, rio que leva nas águas, mistérios profundos, pra nunca voltar, isso aí, um abraço, feliz 2021 pra todos vocês.